O fim de semana foi marcado por acidentes aqui na nossa região. Na madrugada de sábado, uma colisão entre uma motocicleta e um carro na rodovia MG 050 em Piuí resultou em uma vítima fatal e outra gravemente ferida. Bem, o condutor da moto, um homem de 36 anos, veio a óbito no local do acidente. Já o motorista do carro foi encontrado desorientado e ferido. Ele foi retirado do veículo por populares momentos antes da chegada do SAMU, pois o carro apresentava indícios de incêndio. Ainda não se sabe a dinâmica do acidente, mas de acordo com a polícia militar, o carro se encontrava na contramão de direção, no sentido Capitólio-Piuí, enquanto a moto estava no sentido oposto, de Piuí a Capitólio. Bem, segundo a polícia, quando as equipes da polícia militar e do corpo de bombeiros chegaram no local, o veículo já estava em chamas. O condutor foi socorrido pelo SAMU e encaminhado para a Santa Casa de Piuí para receber tratamento médico. Após o controle de incêndio pelos bombeiros, foi realizado o serviço de rescaldo para garantir a segurança da área. Agora, as autoridades aguardam o laudo pericial para fornecer mais informações sobre as circunstâncias precisas da ocorrência. O condutor da motocicleta era natural de Capitólio e foi sepultado neste domingo.